O presidente, as vezes uma aposta de mais paz, o pedido de informação que nós aqui estamos solicitando a administração é com relação, eu não gosto dessa coisa de ouvir sem ver, de comentar sem ter conhecimento de causa. O nosso pedido de informação é referente à melena escolar. Qual o valor da licitação em caráter emergencial para a melena escolar em 2013? Com as seguintes observações abaixo. O valor da licitação que foi ganha, qual a empresa vencedora, qual o período compreendido desta licitação e quantas melenas estão sendo servidas diariamente? E o segundo índice, qual foi o valor do caixa peredilitar no ano de 2012 com referência à melena escolar? Se possível, qual o total de alunos atendidos diariamente no período em questão? Esse é um período, esse é um pedido de informação para que a administração tenha o privilégio de esclarecer perante a sociedade morenense. É só, presidente. Continuem a discussão. Não há tempo de discutir com a população, os favoritos.